E aí galera, recentemente eu estou assistindo a série The Office. Na minha opinião, a série The Office é uma das melhores séries de comédia de todos os tempos. Isso porque a série The Office é uma série de comédia. E pra quem não sabe, The Office é uma série televisiva que foi exibida pela NBC e essa série, a série The Office, ela é em formato de pseudocumentário. Aí você vai virar pra mim e vai perguntar, mas Eli Edson, o que é pseudocumentário e o que é formato pseudocumentário? Um formato pseudocumentário é quando alguns atores estão interpretando pessoas que estão participando de documentários. Então na série, a gente vê alguns personagens que trabalham no escritório e nesse escritório, eles estão tipo num documentário, onde do nada eles podem olhar pra câmera, eles sabem que eles estão sendo gravados. Aquele formato de documentário de quando, tipo, é o seguinte, aconteceu uma coisa com tal personagem agora. Ele viu alguma coisa acontecendo ou aconteceu alguma coisa com ele. Depois aparece, tipo, uma entrevista dele falando algo que aconteceu, entendeu? Então, do nada tem algum personagem que olha pra câmera, ele tá conversando, ele dá uma olhada pra câmera, aconteceu algo constrangedor, ele olha pra câmera, algo engraçado, ele olha pra câmera. Porque todos os personagens ali sabem que eles estão sendo gravados porque eles estão, tipo, num documentário, praticamente um documentário. É um documentário fictício. A série mostra, né, a vida de cada personagem ali dentro do escritório, a como eles convivem ali, a vida do escritório, né, a vida deles trabalhando ali dentro. Mas vocês podem pensar que a série é cansativa ou entediante por causa disso. Mas não, cara. A série é incrível. Pode ser que na primeira temporada você meio que não consiga assistir completamente os cinco episódios, mesmo sendo somente cinco episódios, porque o começo, toda temporada, e todo começo de uma temporada, não tem muita coisa a se mostrar. Só apresentam os personagens e meio que tentam desenvolver cada personagem. Todo episódio piloto, ou toda primeira temporada, tem disso, entendeu? Já que The Office só tem cinco episódios, eu acho que, na minha opinião, a primeira temporada serviu mais pra poder apresentar os personagens pra você depois, quando chegar na segunda temporada, se acostumar com eles. Mas The Office, cara, é uma série incrível que vale muito a pena assistir. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês os melhores momentos da série The Office. Os melhores momentos de cada episódio da série The Office. Ou até momentos até engraçados, né? Momentos engraçados, porque nessa lista aqui, cara, só tem pérola de episódios. Porque, cara, os episódios da série The Office são incríveis. O episódio parkour é um dos episódios mais engraçados da série The Office. Nesse episódio, o esporte parkour, né, tá fazendo muito sucesso na internet, então o personagem Andy, o personagem Dwight e o personagem Michael Scott tentam fazer parkour. Só que a parte mais engraçada desse episódio é que eles fazem o parkour da maneira deles. Então, assim que vocês assistirem esse episódio, e se você já não tiver assistido, vocês viram ou vão ver o que acontece nesse episódio. Esse episódio chegou até a virar meme, então eu aposto que alguma pessoa que nunca tenha assistido a série The Office, pelo menos já viu essa cena do parkour que acontece na série. The Office, episódio Michael Scott atropela a Meredith. Cara, esse é um episódio muito engraçado. Mesmo que, cara, se você parar pra poder pensar que é um episódio de um personagem atropelando outra personagem, não é tão engraçado assim, né, cara? Mas pra quem conhece a série The Office sabe que essa série consegue fazer com que a gente comece a rir em alguns momentos que são constrangedores. Então, em momentos que pessoas não iam ter vontade de rir, elas começam a rir, cara. E, cara, esse episódio é muito bom. O formato e a forma que o pessoal grava esse atropelamento feito pelo Michael Scott é muito engraçado, cara. Por incrível que pareça, esse episódio é muito bom. O mais engraçado desse episódio é que o Michael Scott, cara, ele começa a conversar com o pessoal, né, porque o Michael Scott, ele é o chefe lá do pessoal lá da empresa, né? Ele é o gerente regional lá da empresa. Então, ele meio que não soube como se expressar. Pra quem conhece o Michael Scott, o personagem, no caso, sabe que esse personagem não sabe muito se expressar. E ele, cara, ele demora muito até falar que foi ele que causou atropelamento. Tipo, ele chega pra conversar com o pessoal do trabalho e fala, é o seguinte, a Meredith foi atropelada. E o povo fica esperando ele falar o que aconteceu, o que tava acontecendo, e ele demora pra poder falar. E no final ele fala, eu sei disso porque foi eu que atropelei ela. E, cara, esse episódio é muito bom. O jantar na casa do Michael Scott. Nesse episódio, é muito engraçado e muito constrangedor também, cara. Parece que todos os episódios que eu tô citando aqui ou são engraçados ou constrangedores. Cara, mas The Office acontece muito disso. Então, se você for assistir, é melhor se acostumar. Nesse episódio, o Michael Scott e sua namorada até então, a Jen, eles se juntam e fazem um jantar dentro de casa, onde eles acabam convidando o personagem Jim, a personagem Penn, o personagem Andy e a personagem Angela. E, cara, nesse episódio, cara, do nada, simplesmente do nada, entre a conversa que eles estão tendo lá no jantar, o Michael acaba começando a discutir com a Jen. Eles discutem um com o outro, acabam falando sobre defeitos um do outro, entendeu? E, cara, num momento de estresse, a Jen, que é a namorada do Michael, ela acaba quebrando a televisão do Michael Scott. Cara, esse episódio tem tantos detalhes, que se eu gravasse um vídeo falando somente desse episódio, daria um vídeo pro canal. Então, se você quiser um vídeo desse tipo, deixe aí nos comentários. Se você tá gostando do vídeo, cara, não se esqueça de deixar o like pra poder ajudar o canal a crescer. E se inscreve no canal, cara, se você não for inscrito. No momento de estresse, a Jen acaba quebrando a televisão novinha em folha do Michael Scott. E, enquanto isso, os convidados, né, que no caso são o Jim, a Penn, o Andy e a personagem Angela, elas são obrigadas a ver e assistir essa situação. O dia que o Dwight colocou fogo no escritório. Cara, esse episódio é um episódio, cara, que eu não consigo descrever o quanto é engraçado esse episódio, cara. Porque, simplesmente, o personagem Dwight da série The Office, ele acaba tendo a grande ou má ideia, porque eu tô sendo bem irônico quando eu falo a grande ideia de colocar fogo no escritório, cara. Do nada, ele tem essa ideia maluca de colocar fogo no escritório. Ele vai lá, ele começa a bater nas maçanetas pra poder afundar as maçanetas, porque ele acaba afundando pra que os personagens, quando tentassem abrir a porta na hora do fogo, ficassem drancados lá dentro, cara. Então, ele vai lá, faz isso, ele acaba colocando fogo na maçaneta, e, cara, mano, o mais engraçado desse episódio é ver a reação do pessoal quando eles perceberam que o escritório estava pegando fogo, o desespero de todo mundo, o personagem Michael Scott xingando pra caramba, mandando o pessoal se acalmar, eles tentando sair por tudo quanto é canto, porque todo lugar tem porta, né? Então, cara, enquanto eles tentavam sair por uma porta, não dava, porque o Dwight tinha afundado a maçaneta e outra maçaneta tava queimada. Então, cara, era muito engraçado ver essa situação, cara. O personagem Kevin derruba a panela de chili. Cara, esse é um episódio que eu achei muito engraçado, pelo menos essa parte, porque essa parte acontece bem no começo do episódio, né? E, cara, o personagem Kevin acaba derrubando uma panela de chili que ele preparou pro pessoal. E, cara, ao mesmo tempo que eu ri da cena, como eu disse, eu fiquei com pena, cara, porque o Kevin se esforçou bastante pra poder fazer e preparar o chili pro pessoal lá do trabalho, pra poder servir pro povo do escritório. E, cara, ele acabou derrubando o chili. E quando ele derrubou o chili, cara, eu comecei a rir. Quando eu tava escrevendo o roteiro desse vídeo e cheguei nessa parte desse episódio que acontece essa situação, eu reassisti, né, desse vídeo e, cara, eu não me aguentei. Eu comecei a rir. Esse episódio é muito bom. Só acontece, essa parte acontece bem no começo do episódio, depois disso não falam mais nada sobre isso, né? Não falam mais nada sobre isso. Mas, cara, é uma parte muito engraçada e muito boa que não poderia ser deixada de lado nesse vídeo. E aí, e você? Você já assistiu a série The Office? Tá pensando em assistir? Nunca assistiu? Cara, assiste porque vale muito a pena assistir The Office. É uma série boa demais. Entrou na minha lista de séries favoritas. Eu nunca pensei que eu ia assistir uma série de comédia que é tão boa e tão engraçada, cara. E que, tipo assim, velho, não fica só nisso. Eu não quero dar muito spoiler, porque quem não assistiu tem que ver a série. A série, ela tem comédia, ela tem momentos constrangedores, entendeu? Momentos engraçados. Mas, cara, tem episódios profundos que vai fazer com que você se emocione. Eu até já me emocionei assistindo um episódio que eu não vou falar. Mas, cara, assiste porque vale muito a pena assistir The Office. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, cara. Porque, cara, isso ajuda bastante no engajamento do vídeo. E deixa o like também, que é outra coisa que ajuda bastante no engajamento do vídeo. Assinem o sininho de notificações pra você sempre receber um conteúdo novo aqui no meu canal. Então é isso, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau. Fui.